Eu sou a Ana Paula, sou pedagoga formada pela URGS e eu estou aqui no campus PART para participar de algumas palestras que unem tecnologia e educação, redes sociais e que eu acho que vai dar um upgrade na nossa educação que está precisando. O Brasil está precisando um pouco disso, dessas discussões que estão acontecendo. A Prefeitura de São Paulo está apoiando bastante essa discussão e está sendo bem legal participar. Também tem uns cursos de blogs que eu participei de uma oficina hoje, bem legal. Também para professores, para levar isso para a escola, para trabalhar com as crianças, a colaboração, a cooperação, trabalhar em grupo. Outro que foi interessante foram os laptops, um laptop para criança, um projeto que o governo está implantando. Deu para ver que está avançando, que até o ano que vem provavelmente as crianças já vão poder levar os laptops para casa, que vão poder ter na escola, pelo menos. E está avançando bastante, pelo menos a inclusão digital está começando a acontecer com essas crianças. E elas estão precisando disso. E a educação também.